E atenção, hein? Perdeu a carteira de identidade, não sabe onde foi parar a certidão de nascimento ou a de casamento. Então preste atenção nessa reportagem. Começou hoje um mutirão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para oferecer a segunda via desses documentos. JP, como é que eu faço? Nem só perdeu, né? Às vezes você foi assaltado, né? Foi assaltado, como é que eu faço? Fica ligado agora que a nossa repórter Nicole Timm vai trazer todos os detalhes no ar. Nas mãos, pedidos encaminhados e uma garantia. O Douglas vai ter documento de novo. E aproveitou logo para fazer todos de uma vez. Aproveitando a oportunidade de tirar os documentos. Agora vou procurar um emprego melhor, então, devido a essa situação, eu preferi tirar os documentos de novo também. Assim como ele, o Michel também perdeu os documentos e a corrida por um trabalho ficou ainda mais difícil. Mas aqui no mutirão, ele encontrou a chance de emitir logo a nova identidade. Maior dificuldade para você tirar um documento aqui no Rio, à espera de 45 dias. E você sabendo que você vai tirar, fazendo hoje e receber amanhã, todo mundo vai estar feliz, né? Até quinta-feira, uma série de documentos estão sendo emitidos durante um mutirão do Tribunal de Justiça do Rio, no centro da cidade. Para facilitar o acesso ao registro civil, a ação foi montada na Praça do Expedicionário. A série documental começa sempre pela certidão de nascimento. O atendimento funciona das oito da manhã. É uma da tarde e é totalmente gratuito. O objetivo é atender principalmente a população de rua. Mas além da emissão de documentos e vacinação contra a gripe e covid que acontecem ali naquelas tendas, neste outro lado também são oferecidos serviços de design de sobrancelhas, corte de cabelo e barba e ainda um banho solidário. Tudo isso para sair daqui com aquele sorrisão. Agora está tranquilo, agora eu não sou mais indigente, né? Olha, e atenção, quem não conseguir ir nesse mutirão pode contar com ônibus itinerante. A desembargadora Cristina Gáulia vai dar mais informações. Preste atenção agora, aqui ó, no telão. Nós temos sempre, todas as sextas-feiras, ali no Juizado da Infância e Juventude, na Praça 11, ao lado do Sambódromo, o nosso ônibus da Justiça Itinerante do registro. E esse ônibus já atende essas questões registrais há 10 anos. Então, depois que acabarmos esse evento aqui, que vai durar três dias, nove, dez e onze, o nosso trabalho não se esgota, ele continua na Justiça Itinerante, lá na Praça 11.